A CIDADE NO BRASIL Amém! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí! E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? 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 Pagã, paga-lhe, pãi, 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 pãi! Pãi, 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 pãi! Pãi, 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 pãi! Pãi, pãi, pãi! Pãi, 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 pãi-pãi. Pãi, 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 pãi... Nu n-a vorbești în singur. Edrum! Boa, Boa, Boa! Calme, calme! Vai, vai, vai! Lá se acertou de espaço. Vão lá cá! Emocia, creci? Jepard, vrei a curtea a pã? Calmeazã, dê-te se laca fotba! Mas, pa, mas, tu, la ele! Fácil de a pãi, bãi, bãi, bãi! Fácil de a pãi, bãi, bãi, bãi! Ete-te Trent La mixture! Fac, fac, vac! Bãi, estepiat dãi, bãi te espii,��면ã! Tate, saca bravi! Producer, curtea el! Verdade! Tag, vas! E aí! Boa! 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 A gente vai ficar com um grande. Brava, turma! Lá vem de novo, turma. Praça, turês! Praça, turma! Vê, se derrubou! Vê, se derrubou! Vê, se derrubou! Vê, se derrubou! Vê! Vê, vê, se derrubou! Vê, se derrubou! Vê! Vê, vai, vai! Vê, vê! Eu vou vocês! Eu vou! Eu vou, eu vou probra! Eu vou! Hoje é o parcial! Tensi, meus amigos! Muito obrigado! 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 Deu be! Vreau que vai crescer, estrage o homem de patiria! Dei, dei, dei! Dei, dei! Ainda ia-te! Abre, tre quartassem! Tinha, oh nós vamos lá! Robi, Robi, Robi! No, não ai vou. E o que está chevando? Para o lugar. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL